Só Danço Samba Só Danço Samba Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá, tchá, tchá Vai, 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 vai Só Danço Samba, só Danço Samba, vai Só Danço Samba, vai, vai, vai Só Danço Samba, só Danço Samba, vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá, tchá, tchá Só Danço Samba, vai, vai, vai Só Danço Samba, só Danço Samba, vai Só Danço Samba, vai, vai, vai Só Danço Samba, só Danço Samba, vai, vai, vai Só Danço Samba, só Danço Samba, vai, vai, vai Só Danço Samba, só Danço Samba, vai Só Danço Samba, vai, vai, vai Tchá, 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 tchá Legenda Adriana Zanotto